Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Domizinho, eu sou aqui da MGL Concursos e hoje eu faço uma análise do gabarito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por quê? Porque é muito simples. Muita gente questionou o meu vídeo como chutar e gabaritar concursos da Fundação Vunesp, ao qual eu mostro método que a Vunesp distribui as suas alternativas. Nada mais que isso. Através desse método você consegue, ao fazer a sua prova, lógico o método sozinho não faz milagre, eu deixei isso claro, mas ao fazer a sua prova te ajuda muito para tentar achar a alternativa correta e até mesmo chutar no caso. E se você estudou e conseguiu ir bem, pode te ajudar a gabaritar o concursos. Muita gente questionou, falando que não dá certo, que não ia dar certo, tal, 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 o concursos da PM. Então pessoal, para você que acreditou, parabéns. Eu venho aqui mostrar para ver esse vídeo. Eu fiz o levantamento das quatro versões da prova e agora mostro para você como ficou a disposição. Versão 1, 10A, 9B, 9C, 11D e 11E. Percebe que ficou mais do que ficar na mais de erro que eu dei 8, 12. A margem de erro nessa prova foi de uma para mais e uma para menos. Você vai ver na versão 2 que também foi 11, 9, 11, 9 e 10. Na versão 3, 10, 11, 9, 10, 10 e na versão 4, 10, 11, 10, 10 e 9. Todas as quatro versões da prova ficaram dentro da margem de erro. Então eu deixei esse vídeo para mostrar para você que é um programa que faz essas provas. Então pessoal, o algoritmo ainda não mudou. Vê o vídeo se você não viu ainda. Continua acreditando. Estude. Agora eu espero que você tenha ido bem nessa prova. Comenta aí quanto que você fez. Pessoal, eu vou falar, não dá para saber quanto precisa acertar para passar. Tem um site que se chama de olho na vaga. Não é meu. Eu estou fazendo um programa gratuito aqui. Coloca o seu gabarito lá. Eles vão te dar uma projeção de quanto você vai estar classificado. Beleza pessoal. O meu assunto com vocês hoje foi rápido. Só esse. Espero que você tenha feito uma boa prova. Tenha conseguido aplicar o método. Se você não conseguiu, comenta aí qual foi sua dúvida ou me manda um e-mail para mglconcurso.gmail.com que eu respondo assim que possível. Vou ficar um período agora sem postar vídeos, até pelo menos dia 12. Vou focar aí em tentar estudar alguma coisa no concurso do TRE. Eu vou fazer domingo lá em São Paulo. E talvez eu poste alguma coisa antes, mas provavelmente só dia 12 ou 13. Então pessoal, se inscreve aí. Curte o vídeo. Compartilha com seus amigos. e vai lá e assiste o Como Chutar e Gabaritar para os próximos concursos abonentes se você não aplicou nesse. Beleza pessoal. Um abraço. Muita saúde. Fiquem com Deus. E até a próxima.